Essa se chama Molotov Vocês fazem a diferença Molotov Todos caí e virão Molotov Solta, mora Eu vou vai agir Educar, distribuir, despedir Não partilhar, dividir Ignorar, falar Ignorar, falar Briga, briga Correr, comer, correr Voltar a lutar Feliz operário Lutou, cobrou Lutou, brigou Lutou, falou Lutou, falou Lutou, me passou Molotov Por todos caí e virão Molotov Ei, você que vim se indignou Você que vim só viu Ficou olhando, me servando indignado Estático, apático É, Fruton Comateu Comateu, comateu Gritou Gritou, gritou, gritou Gritou Quando vim novo não agotou Morreu Molotov Molotov Por todos caí e virão Molotov 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 Molotov